E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio na Fazendinha Dom Mateus. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vamos convidando a você a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Olha o seu Galdêncio chegou aqui na frente da casa do patrão e já pegou-lhe o grito. Bom dia meu patrão, vamos para a Lida. Olha o seu Galdêncio hoje, hoje ele quis ganhar do patrão Dom Mateus, porque outro dia o patrão reclamou que o seu Galdêncio se atardou para as Lida e hoje ele se adiantou. Seu Galdêncio já avisa aí o patrão que o seu Vicente acabou de chegar lá na mangueira com um caminhão cheio de terneiro. E vocês pessoal, não saiam do vídeo, vamos acompanhar a Lida. E já aqui na frente da casa do seu Jorge, como de costume, olha ele aí de novo, seu Florencio tomando o chimarrão dele só cuidando o movimento da frente da fazenda. E este gosta de uma boa vida, agora arrumou seu Bento para servir o chimarrão para ele, mas que barbaridade, tchê. Agora quem vai ter que ir lá na mangueira conferir é o patrão mesmo. Vamos lá patrão Dom Mateus, dê uma chegada na mangueira conferir esses animais que estão chegando. E vocês pessoal, vão conferir com ele meus amigos, bora lá. Dê uma licença aí seu Galdêncio, deixa o patrão passar. Seu Galdêncio parou o cavalo bem na frente do portão e o patrão não conseguia passar ali, mas que barbaridade, tchê. Seu Galdêncio, não facilita, né? O patrão hoje está invocado. E olha, aquele outro dia resolveu o patrão dar uma puxada de orelha na turma. Está todo mundo trabalhando hoje aqui na mangueira, olha aí. O Zé da Grota já está fazendo a faxina dele do dia, limpando aí na frente do laguinho. E o galo está controlando o Zé da Grota. E agora arrumaram um peixe, mas que peixe diferente esse que está dentro da água, pessoal? Não sei, mas quem juntou esse peixe e colocou aí, isso garanto que é coisa do seu Vicente. Lá está ele na beira do caminhão. E como sempre trazendo animais diferentes aqui para a fazenda, o homem é veterinário, entende do assunto. E olha, hoje ele já chegou com esse caminhão agora cedo. E trouxe essa ternerada aqui para a fazenda. O patrão Dom Matheus deve ter ficado muito feliz. E esse aí é o potro chupro que outro dia andou dando um tombo no seu Galdêncio. Seu Galdêncio ainda tem que terminar de domar ele. Vocês não percam esse episódio, pessoal. Vamos lá, Dom Matheus. Dê uma olhada aí nesse gado. Vê o que o senhor acha. Será que o seu Vicente fez bom negócio? E o seu Galdêncio agora também chegou para analisar. Ah, seu Galdêncio entende tudo de gado. Lá vai ele ao conversar com o seu Vicente. E aí, seu Vicente. O que o senhor trouxe para a fazenda dessa vez? Está sempre trazendo novidade por aqui. O seu Vicente chegou louco de calor com esse caminhão. Agora cedo. Olha aí, coitado, seu Vicente. Pá, desmaiou ali, pessoal. Dá uma mão aí, Matheus. Pobre do seu Vicente, mas foi só um susto. Seu Vicente agora está se recuperando ali. Seu Galdêncio vai ter que largar o gado que ele estava revisando na mangueira para ter espaço para descarregar os terneiros. Vamos acompanhar. Touro, touro. Toca aí, seu Galdêncio. Era, 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 boi. Era, boi. Era, era, boi. Vamos, vaca. Vamos, vaca. Seu Galdêncio está apurado porque o dia está passando. Era, 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 vaca. Mas, meus amigos, enquanto o seu Galdêncio vai largando o gado ali da mangueira, nós vamos convidando você que ainda não é inscrito a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as novidades. E se gostou do vídeo, deixa um super like. Era, 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 terneiro. Toca, toca, toca a malhada. Toca. Agora, seu Galdêncio terminou de soltar o gado que estava na mangueira. Já terminou aí, seu Galdêncio? Pode fechar a porteira. Seu Vicente está ansioso para ver os animais descerem do caminhão. Estão descarregando já. Era, era, terneiro. Era, toca ele aí, Matheus. Matheus está dando uma mão para o seu Galdêncio. Era, era, terneiro. Era, 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 terneiro. Vamos lá, pessoal. Vamos descarregar. Era, era. Olha o terneiro Nelore, pessoal. E vamos descarregando, pessoal. Bora lá. Vamos brincar. Era, terneiro. Era, era. Olha uns quantos terneiros Nelore. Era. E agora o seu Vicente chamou lá o pessoal. Lá deu o alerta. Parece que aconteceu alguma coisa no caminhão. O que aconteceu aí, seu Vicente? Arbaridade. Tietrancou uma pata de um ali no caminhão. Olha só. Olha o que aconteceu aí. Arbaridade. Agora vão pedir ajuda. Para quem? E agora quem é que vai ajudar, pessoal? O patrão já foi em busca. Seu Florencio diz que isso não é com ele. Que o negócio dele é tomar chimarrão e cuidar a frente da fazenda. Mas que absurdo, pessoal. Que desaforo. E o seu Bento agora quer ficar ali segurando a chaleira, servindo mate para o seu Florencio. Vamos lá, seu Bento. Já largou ali rapidinho. O patrão mandou. Largou a chaleira e vamos lá. Olha aí o patrão praticamente vai com ele por diante. Vamos, seu Bento. Moleza aqui na fazenda. Não, meu amigo. Bora lá. Olha, vai até para a cerca lá. Bem rapidinho. Arbaridade, tia. E já chegou no caminhão. E agora ele já diz que ele é que é sábio, né? Vamos acompanhar, pessoal. Vamos ver como é que ele vai resolver esse problema. Seu Vicente está preocupado. Cuidado, seu Bento. Esse boi pode quebrar a pata aí no caminhão. É, o seu Vicente tem razão. Cuidado aí. É pouco, seu Bento. Vamos lá. E agora o seu Bento, todo metido a sabidão, diz que tem que forçar a guarda do caminhão e alguém puxar lá dentro. E vai ser o que vai acontecer. Ajuda aí, Matheus. Ajuda o seu Bento aí, pessoal. Vamos dar uma força. Puxa aí, Matheus. Toca o boi aí. Era, era, boi. 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 Pai, agora o boi ficou bravo. Olha lá. Ainda quer dar umas trompadas. Tira a mão daí, seu Bento. Cuidado. Não facilita. Mas, meus amigos, como vocês bem podem observar, a boiada vai acabando de baixar do caminhão. E aí vai o boi que estava trancado a pata. Era, boi. Era, 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 boi. Era, boi. Que boiada linda, pessoal. Opa. Cuidado aí, seu Bento. Era, 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 boi. Era, boi. Olha aí, seu Bento. Facilitou-se, interteu de conversa ali com o patrão. E o boi veio ali. Deu uma chifrada nele. Mas ele disse que vai pegar ele de jeito no rodeio. Pobre do boi. Se segura, boizinho. E, bueno, pessoal. A lida do dia foi essa. Agora vamos convidando você que ainda não se inscreveu. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho. E não se esqueça de deixar aquele like. E o abraço de hoje vai para o Leonardo Plays. E para todos os inscritos aqui do canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.